Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu voltei de novo pra explicar pra vocês por que eu sumi do youtuber por 4 meses 3 ou 4, por aí O que aconteceu? No último vídeo eu prometi a vocês que eu ia gravar vídeo toda semana Pra vocês deixarem sugestões de vídeo pra mim, né? Então, o que aconteceu? O meu iPod quebrou Caiu no chão e estraçalhou-se toda a tela Quase toda O suficiente pra eu não conseguir gravar na câmera frontal E isso me deixou muito triste Porque eu perdi meu tripé também Então, perdendo um tripé E não podendo gravar na câmera frontal Eu juro que se não tivesse botado a almofada aqui embaixo outra vez Ele tava quebrado outra vez E eu não ia gravar nem esse vídeo É difícil Hoje eu vim gravar um vídeo Falando pra conversar com vocês Explicar por que eu sumi do youtuber por 4 meses 4 ou 3, por aí No último vídeo que eu gravei Quase 4 meses atrás Eu sei, não, já tem 4 Eu expliquei E falei pra vocês que eu ia gravar vídeo toda semana E prometi isso no vídeo, né? Pulei O meu iPod caiu no chão E quebrou Isso quer dizer A tela bugou E a câmera frontal que eu gravava o vídeo Bifou de vez, entendeu? Ficou literalmente bosta Então, o que que aconteceu? Falei Não vou mais gravar vídeo E sem contar que ainda perdi meu tripé, né? E eu falei Mãe, só vou gravar vídeo quando você comprar uma câmera pra mim Isso aqui, isso aqui eu quero uma câmera Aí a mãe Sim, então você vai esperar sentada Que eu não vou comprar câmera nenhuma pra você E eu não acreditei, né? Óbvio Minha mãe vai comprar minha câmera Mas ela não comprou Então se eu não voltasse a gravar vídeo da câmera traseira Eu não ia gravar vídeo nunca Até eu começar a trabalhar e comprar uma câmera pra mim Né? Então, por isso que eu tô aqui Gente, assim, dentro tá maltratando Sério, vai estragar meu vídeo inteiro Na verdade, gente Era pra eu gravar vídeo de manhã, de tarde Deste dia, entendeu? Só que aí eu dormi o dia inteiro E fiquei vendo séries O que que acontece? Se eu não gravasse a noite Eu não ia gravar mais Então Eu tava testando uma maquiagem Eu vou passar uma base na cara Passar um batom E vou gravar o vídeo E aqui estou eu Na verdade, gente Aconteceram muitas coisas na minha vida Eu me mudei Eu morava Gente, eu tô olhando muito lá pra fora Porque eu tô com muita vergonha Das pessoas me olhando Entendeu? Então Quando alguém passar Eu vou olhar lá pra fora E são Ao dia eu escolhi no meu lojo Era 1h10 da manhã Então Tá bem tarde, né? Eu vou com a janela aberta aqui Luz Pra fora Enquanto a pessoa pode olhar pra cá Enfim Então, gente Eu me mudei E O melhor de tudo Que eu adorei pra gravar vídeo É que o meu quarto Tem uma janela pra rua Eu já falei isso, né? Então É já uma luz Absurda De tarde de manhã Gente É porque lá atrás Estão pés de manga Não é na casa Então Quando dá esse adventanismo O que mais cai é a manga Lá no teto Então Fica caindo manga O tempo inteiro Então fica Naqueles barulhos De noite é assim mesmo Muitas coisas aconteceram Mudança Saí do colégio Aconteceram muitas coisas Enfim Coisas pessoais minhas também E por isso Isso me afastou um pouco E esse E esse meio tempo aí Deu pra me estabilizar um pouco E ficar relax Pra voltar a gravar os vídeos Umas semanas Mais ou menos atrás Se eu não me engano Umas duas semanas atrás Eu acho Eu sou muito rude Pra lembrar as coisas Uma menina me marcou Num vídeo Ela me indicou Pra gravar uma tag Só que ela falou Que eu não sabia Se eu ia gravar Porque eu estava muito Como é que se diz? Eu estava desativada No Youtube Eu não estava gravando o vídeo Mas agora eu vou falar aqui Que eu vou gravar sim a tag E depois eu falo o nome dela No vídeo Que eu não estou lembrando Então é isso, gente Eu peço vocês Muitas desculpas Porque eu recebi mensagens Sim de pessoas Que estavam falando É, me volta a gravar vídeo É, por que você não posta mais vídeos? O que aconteceu e tal? Eu fiquei super feliz Então Eu vou fazer a mesma coisa Que eu pedi nos outros vídeos Eu quero que vocês deixem Sugestões pra mim De vídeos que eu possa gravar E tal E eu estou com umas ideias legais aí Pra gravar vídeo com o Paloma Que é uma amiga minha Que tem canal no Youtube também Vou deixar o canal dela Aqui embaixo pra vocês Ela é muito, muito legal E ela se expressa muito bem Então vocês vão adorar ela E o meu amigo Dodô também Que vai criar um canal Só que ele vai estar comigo Então ele vai vir aqui pra casa E nós vamos gravar muitos vídeos Pra vocês E vai ser muito legal Essa maratona de vídeos Que nós vamos fazer Tipo um Veda Sem ter maio Então, gente Vai ser muito legal isso E eu vou gravar sim Mais vídeos E eu não vou parar De gravar vídeos E... Então é isso, gente Me desculpem A iluminação É porque são Um e pouca da manhã E... Aqui só tem mesmo Um do meu quarto Os brancos Só uma E pronto E... Foi tipo assim Papum Vou gravar o vídeo E vou explicar O que aconteceu comigo Entendeu? Então é isso, gente Eu não estou vendo a câmera Então eu espero muito Que o vídeo tenha ficado legal E tenha pego a minha cara inteira Porque senão Eu vou ter que gravar tudo de novo Porque eu botei o iPod Na janela E comecei a gravar vídeo Tipo, sem tempo Na casa E pronto Tomara que esteja bom Se não vou gravar de novo Então, gente É isso Muito, muito obrigada Por tudo E pelas mensagens Que vocês me enviaram E continue me seguindo Se inscrevendo no canal E dando like No meu vídeo Porque vai me ajudar muito Na divulgação E assim Vocês vão ter meus vídeos Em primeira mão Assim que se inscreverem, tá? Então é isso, gente Um beijo E até a próxima Tchau O que eu estava falando? Ah, tá Que bosta